E aí, beleza galera? Só Gamer aqui. Vamos continuar aqui na quarta fase do Let for Dandy. Estou aqui com meu amigo Chacal Game. E aí? Beleza? Beleza. Vamos prosseguir aqui no game. Vambora com o terror. Vou com o meu machadinho aqui, que é o fluxo. Ô seu viagem, já deu um tiro na sua lomba já. Você viu na frente aí? Tomei no lombo já, parceiro. Não dispare nos amigos. E se as enfiar na frente, pode. Aqui ó, de vez em quando acho uns... Olha aí, aqui eu acho analgésico dentro da privada, vou pegar não, esse trem tá nojento. Deixa eu ver se eu acho um eno de mulher bom, filho. Ah, acho as pepecas aí. Oi, do vaso. Não, não acho pepeca de cima do vaso não. Aqui ó, pepeca que lava na cara. Ui, que dó, véi. Aqui o cara tá mijando, João Pai. Deu ver, deu ver, deu ver. Ele tava mijando, véi. Tava mijando, véi. Tava mijando. Sério mesmo, véi. Ô, Bretão, vai parar pra mijar agora não, safato sem vergonha. Ele deu uma riada, véi. Ó. Aqui ó, quem matou esses bichos aqui já, ó. Foi nóis. Foi eu, eu matei. Vou botar a minha doze aqui. Olha o cara aqui, não tá andando de boa. Ah, toma nas costas. Olha lá, que da hora que posto. Olha lá o carrão, Giovanni. Será que dá pra nós dar um rolê nele lá? Tem que... Ah, que é aquele lá? Olha o que aconteceu aqui. Aí ó, tá babando vocês aí, vocês nem tá vendo. Ei, Rochelle, você não avisa. Aqui, Giovanni. O cara tava tirando foto, véi. A pose que ele tá aí, ó. Olha lá, véi. O cara tá fazendo pose, véi. Não acredito. E aí ó. O que você tá fazendo aí? Boate com o negão. Ah, boate com o negão. Aqui tem que descer o elevador aqui, né? Esse aqui. Não vai fazer nós de jogar. Há mochilinho do negão nas costas dele, ô negão, hein? Olha lá, deixou coisa pra trás. Olha lá o que que nós deixou. Não, não. Tem que pegar agora. Ah, tem que pegar se nós tá descendo. É, tem as escadas pra subir. Ai, dei uma paulada no amigo. Olha lá, o Giovanni era lá mesmo, nós tínhamos que pegar o combustível. Tem que subir de novo. Tem umas escadas pra subir ali, ó. Será que ele vai dar um rolê? Eu dirijo, hein? Eu quero dirigir. Eita, hora aí. Então vai no Rode 2. Se você também, eu colo. Eu vou com a cabeça ao vento. Eu já vou pegar esse bagulho aqui. Eu já sei que tem que fazer ele já. Esse rolê já abasteceu um golo ali. Gozador, mano. Só porque nós tá em 2, tem que ser 13. Hum, hum, hum. Agora nós vai demorar 2 dias. Deixa eu botar um... Botar um leite ali no carro. Pô, mas nós vai aonde? Só esse aí tá bom, né? Ah, esse pra um, é. Vamos subir lá então, onde que tem? Ah, lá em cima lá, ó. Por que que nós desceu então, né? Não tem nada de bom. Vamos subir lá em riba lá. Lá em riba, ô. Eu sei, né, que você tava pro outro lado. Ah, eu subi um pro outro lado. Eu vou subir do lado de cá. Ué, vai dar tiro não? Eu mato. Eu só acho que esse jogo aqui tinha que... Pega um aqui que eu pego o outro. Eu gosto. Eu nem tô perto de você aí. Aí, ó, a musiquinha. Agora nós tá tudo separado e o bicho vai ver cá. Por que que o gordão veio pra ir atrás de mim? Não tem isso não. Tem muito bicho aí? Precisa ajuda. Não, Deus vê que tem. Ninguém deixa que não venha. Tá tudo pra vocês aí. Vou pegar um... Não tem ninguém aqui não. Vou pegar um galão aqui. A neguinha tá... Oh, que da hora, mano. Tá, tipo assim... A neguinha tá comigo. Ah, e agora tem bicho aqui, cara. Sai, negona. Sai. Tá, que eu vou meter fogo. Ajuda eu aqui, gordão. Deixa... Me proteja aí pra eu pôr o negócio. Qual que é a perta pra fogo aqui? Vem cá, então. Vem. Toma. Toma no lombo. Olha aí, uma machadada eu peguei do de uma vez. Ai, gordão. O bicho tá pegando. Você colocou o brasileiro no meu carro aí? Coloquei, coloquei. Vou pegar mais uma ali onde... Isso, gordão. Você atuaça nessa aí. Ai, sai, nego. Esse gordão não sabe proteger nada, velho. Ele deixa os bichos me pegar, velho. Você tá despedido. Oh, eu larguei o galão lá em cima. Ah, Edinho, eu não vi isso, cara. Oh, o zumbi despegou lá de cima, velho. E no que caiu, quebrou as pernas e morreu, velho. Vamos lá, vamos lá. Eu tenho isso, mano. Ah, o gordão, o gordão, você... Ah, não, ele tá aqui. Ah, não, velho. Olha os bichos aqui de novo, mano. Mas tá cheio de bichos aqui, velho. Vai, gordão, me protege aí, velho. Eu sou prioridade agora, velho. Se vira, velho. Eu vou ficar andando aqui que nem um louco. Você vai matar os bichos. Cadê eu? Não tô nem aí, não. Ele vai ter que matar, velho. Nossa, tem um... Vou te bater com galão de gazolinha aqui, mano. Calma. Galão de gazolinha não é um beijo. Meu Deus. Ô, é, nós não podemos ficar juntos, não, velho. Nós ficamos juntos, é muito bicho, velho. Vamos reloadar. Vem, vem, gordão. Vamos dar uns molotov aqui, ó. Cuidado, ó. Deixa eles aqui de reserva, vai aqui. Vai. Ó, eu tô sozinho. A fortuna tá de si, ué. Bando de ignorantes. Reload. Vem também, tem dois galão aqui em cima. Tem que ir, né? Eu sou brigado aí. Aí o pretão aí, ó, gordão. Ô, marrucoso. Eu tenho um. Eu vou jogar aí, Giovanni. Eu vou jogar aí, você pega o galão, ó. Aqui, ó. Aí, ó, pega aí. Ah, gostou dessa estratégia, hein? Eu tenho esse. Eu rasgo o galão agora. Ai, você tá vindo atrás de mim. Não, legal. Ó, pegou um querendo me curar aqui no meio do fogo cruzado aqui. Os caras estão te comendo aí, Giovanni. Protege o papai aí. Tô morrendo, velho. Ai, alegre, alegre, alegre. O bicho pegou a Rochelle, velho. Ah, ó o Boomer aqui, velho. Nossa senhora. Eu vou morrer. Tem vida aqui, ó, Giovanni, ó. Se você quiser pegar, ó. Peraí, eu tô me furando aqui no meio do fogo cruzado. Nós temos mochilinha, né? Tem mochilinha aqui, ó. Tem uma pra quebrar uma. Eu vou pegar uma. Eu já vou pegar uma. Eu já vou pegar uma, sabe? Deixa de reserva. Você já usou uma, né? Usei uma. Peguei uma. Tem medicamento aqui, ó, Giovanni, ó. Tem medicamento aqui, se você quiser, ó. Aqui onde eu tô, tem medicamento. Peguei uma aí. Peguei. Bora lá. Será que você tá subindo aí, zumbi? Que mosqueira, velho. Ah, ó o guardão aqui de novo, mano. Me pegou, velho. Tá metendo porrada em mim aqui. Nossa, meu Deus. A gente pegou? Corri, consegui fugir. Tá feio, velho. Tá feio a coisa. Tá todo mundo morrendo, velho. Precisa vir por aí sem ser feio de uma erro. Abre o do guarda ali, velho. Não dá, velho. Levanta aí, levanta aí que eu te pudejo. Meu Deus, que que é zumbi, velho. Pode isso não. Não, esse não é normal, não. Eu vou morrer, velho. Vou dar um trampo esse aqui. Pega esse trampo esse aí, velho. Hilton, cobre-se, velho. Vamos dar uma mandalena aqui. A gente tem que me curar. Eles não curam eles, velho. Eles quer curar na gente, mas não curam eles, velho. Eu vou ter que me curar aqui já, cara. Procura eles aí, velho. Não tem conta. Eles estão se curando. Olha lá, abri mais zumbi. Não dá nem tempo de curar. Procura todo mundo aí e vão subir, Giovanni. Não tem conta. A Rochelle, a Rochelle tá cada vez. Aí, já curei. Vambora, vambora. Curei. Vamos só ver aqui pra cá. Nossa, já tem preto. Já tem preto. Já tem meu curto aí. Vai atrás de cedo. Pode ir quem as vai. Pode ir quem as não fica pra trás, não. Olha que gritaíero, velho. Meu Deus. Eu já perdi o ser de vista. Ah, não. Achei. Meu Deus. Que gritaíero. Para de gritar. Nossa. Qual o buraco aí, velho? Nossa, achei que você ia dar um ponto. Aqui que é um perigo. Até que não tem porta aqui. Ah, olha aqui, velho. Chegou o C? Quase. Ô, Giovanni, vamos jogar os galões lá pra baixo primeiro? Vamos fazer igual eu fiz, velho. Tem que ir lá do outro lado agora. Então, mas eu vou jogar isso aqui. Eu vou jogar isso aqui. Vou jogar isso aqui, então. Eu vou SPK ele aqui, velho. Tem que ser no vidro. Quebra o vidro aqui, Giovanni. Quebra não. Quebra sim. Tô sozinho aqui. Vou me ferrar, velho. Deixa eu correr. Olha aqui o galão no chão aqui. Você jogou ele? Eu joguei, pera aí. Aí, joga aqui, ó. Joga aí, joga aí. Aí, beleza, Giovanni. Ai, Jesus. Ele tá vindo. Sai daqui, mano. Ai, tô no cu do peru. Ai, nego. Pegou eu aqui, velho. Tô indo, tô indo. Vem, Giovanni. Vem, Giovanni. Distancia do grupo, não. Preciso me curar, velho. Cura-se, cura-se, cura. Nossa, eu saco a cheia, Giovanni. Pega aqui, Giovanni, ó. Aquele negócio que é uma traíza, velho. Que firmeza, velho. Eu tenho um aqui. Pega um aqui pra você, ó, Giovanni. Nossa, eu tô indo. Isso é firmeza, velho. Não é que a gente tiver lá embaixo, que a gente tem que usar. Fica pronta. Olha ele ali. Aí, joga a estrela. Aí, vambora. Volta com a Ansa. Vamos ver aqui. Acabou, não acabou? Um pinhato. Ah, lá não caiu, Edinho. Ele bateu ali, velho. Brincadeira. Ele bateu na quininha. Vou ter que pular aqui, Giovanni. Eu tenho um. Caiu. Aí, está vindo, cara. Incoming! Não! Pegou eu, Giovanni. Pegou eu, velho. Vem lá, suba. Socorre, Giovanni. Valeu, amigo. Aqui as gasolina. Só fechar pra dentro o caminhão agora. Fechar pra dentro o caminhão. Vamos tocar rapidinho. Caminhão é o belo caminhão. Vai, vai, vai. Esse aqui não foi mal, não. Pô, você vai ter que jogar esse negócio, Giovanni. É o único jeito de atrair a Ias. Vou jogar aqui, ó. Vai colocando aí. Joguei, eu joguei. Não, eu joguei o outro. Joga. Ias, vai lá, ó. Vai, vai, põe o gasolina aí. Falta mais três, hein? Um, quatro. Nem que fazer conta, mas... Eu também não tenho mais burro. Oh, não! Faz falta mais três, Edinho. Não vai achar três em sexta. Vai, não sei onde tem mais não, velho. Eu vou pegar a Sky. A Sky é ruim, né? Aí a munição aqui, ó. Essas balas ali em aqui. A munição, ó. Eu peguei. E agora? Onde tem mais que os vingos? Ai, o gordão. Oh, no arco. A handbasket. Ai, Giovanni, vai atrair os bichos, velho. Vai atrair os bichos, velho. Vomitou você, né? Vomitou, velho. Bosta, hein? Ei, eu estou enxergando. Vamos subir, Giovanni. Vamos ficar, tem de ficar aqui, não. Vamos só, velho. Vai ficar mais chato. Segue aí, segue aí. Não tem como ficar ali, não, velho. Eu nem sei onde tem mais. Ali, achei um, ó. Eu acho que esse dá a resposta, esse galão de gasolina. Dá a resposta mesmo. Ah, tem dois lá de baixo, Giovanni. Vai lá no andar de baixo. Tem dois lá no andar de baixo. Como é que eu vou lá? Eu tenho um. Eu venho, venho, venho. Cai, velho. Quebe as pães. Carca, tu da vida. Aqui, tem um tanto de treco aqui. Joga pra baixo, joga pra baixo. Reload. Ah, velho. Joga. Reload. Got it. Vou lhe pegar o outro. Tem outro ali. Eu joguei dois. Não joguei um, vou pegar o outro. Joga o outro, joga o outro. Eu tô descendo lá, já. Ah, vou te meter galão de gasolina na orelha, zumbi. O que você tá arrumando aqui, isso? A Rochelle desceu aqui pra baixo. Aí, ó. Joguei dois lá embaixo, já. Eu tenho mais chato pra me descer agora. Aqui, ó. Achamos os trens fedidos aqui. Ó, achamos um tanto de naujias. Eu vou me dirigir realmente. Reload. Só dois mais. Vai começar de novo, a putaria. Pega, pega, velho. Ó aí que zumbi que tem. Aqui, zumbi. Vê se acha alguma birira aí. Não achei nada. Acho que molho do foco. Protege eu aqui, Jogales. Não tá dando conta não. Não pode dar conta não. Ah, alguém me pegou aqui, velho. Tem que pegar um fogo e tá me matando. Salvou você aí? Salvou. Ah, vomitou em mim, velho. Eu não acredito, velho. Ó o boomer aí, velho. Vai explodir pra você. Passou, passou, Jogales. Oh, Christ. Vem, negada. Vamos lá, vamos lá. Ah, você que tá pra lá. Reload. Vem, negada. Vem pra cá. Aí, ó. Pega o carro aí, brabão. Olha, não tem nenhum zumbi ali, esse. Olha, que chave, Nio. Olha, que chave, velho. Nossa. Nossa, que melota. Bora, isso foi lindo. Isso foi lindo mesmo. Os sobreviventes escaparam. Os sobreviventes escaparam. Zerou a primeira campanha. Que lindo, hein? Legal, velho. Ah, hein. Barra de espaço para voltar. Aperta espaço aí, ó. Para avançar. Vai, negão. Aperta aí. Aí, ó. Passou. Então é isso aí, galera. O vídeo chegou ao seu fim. É isso aí, galera. O vídeo chegou ao seu fim. Quem gostou, clique no gostei. Favorite o vídeo. E dê dicas para vídeos do novo canal. E até o próximo vídeo, pessoal. Até mais. Fui. Fui. Fui.